Sabia que seu Wi-Fi e seu celular podem estar causando ansiedade, depressão, problemas de sono, até mesmo aumento de incidência de câncer, entre outros problemas? Então, fica aí e vamos aprender mais sobre. Bom, o vídeo de hoje, por que eu parei de usar meu Wi-Fi e reduzir meu uso de smartphones, vem do fato que eu comecei a parar para pensar e me lembrei mais ou menos quando eu comecei a usar smartphones e o Wi-Fi cada vez mais frequente em casa. E percebi que eu me sentia bem pior desde que eu comecei a utilizar. Me vi viciado no celular, você acorda já querendo ver as mensagens que chegaram, entrar nos aplicativos, etc. Qualquer pausa que você tem no dia a dia, você já mexe no celular. E comecei a procurar a literatura por dados científicos já comprovados de prejuízo. Achei inúmeros. Maiores níveis de ansiedade, depressão, vício, mexendo no circuito de recompensa, a secreção de dopamina por ficar olhando a tela, prejuízo no sono. Então eu acabei começando não só a investigar, como decidi fazer esses vídeos para vocês entenderem um pouco mais. Nessa primeira pesquisa, por exemplo, nós temos mais tempo na frente de telas, é maior correlacionado com sobrepeso e obesidade, até mesmo do que na atividade física. Preocupação científica também com o desenvolvimento emocional de crianças, já que ficam distantes de todas as interações sociais normais. Temos prejuízos em questões neurológicas, de aprendizado e desenvolvimento de empatia. O uso de tecnologias como computadores e celulares aumenta o risco de depressão, problemas de sono, estresse, maior cansaço durante o dia, prejuízo na saúde mental e aumento de pensamentos suicidas. O uso de celulares antes de dormir é correlacionado à pior qualidade de sono. Maior tempo de uso de smartphone é correlacionado a maiores riscos de vício de celular e humor deprimido. Adolescentes, por exemplo, com risco de problemas mentais mostram a associação entre o tempo de utilização desses apetrechos tecnológicos e sintomas de déficit de atenção com hiperatividade e problemas comportamentais. Por quê? Você deve estar se perguntando por que isso, né? Porque Wi-Fi, celulares e as redes de celulares, as antenas grandes que recebem e emitem os sinais, liberam frequências de rádio e ondas eletromagnéticas não térmicas, que já têm inúmeros efeitos comprovados de alteração fisiológica maléfica. Um estudo da Organização Mundial de Saúde, apesar de o estudo não citar, é mais ou menos, se eu parar para pensar e me lembrar realmente, da época que começou a utilização disseminada de Wi-Fi e logo depois começou a utilização disseminada de smartphones. E você parar para pensar, todo mundo com o seu Wi-Fi ligado na sua casa, você acaba sendo exposto ao Wi-Fi dos vizinhos e do seu, e você acaba sendo exposto a todos os Wi-Fi celulares ao seu redor, né? E dos dados móveis também da operadora. Então você começa a perceber que é muita exposição a ondas eletromagnéticas que passam por você o dia inteiro, Aumentando, de acordo com as pesquisas, estresse oxidativo, inflamação, toxicidade ao código genético, citotoxicidade, toxicidade à célula e até mesmo problemas do sistema reprodutor. Aí elas estão mostrando que Maiores problemas com sono, depressão, nervosismo, irritação, o estudo alegou. O rápido desenvolvimento tecnológico que crianças e adolescentes no dia a dia têm sido expostos tem influenciado o seu bem-estar mental. Mostrando a correlação quantitativa de uso de monitores e quantidade de alunos deprimidos. Ou seja, quanto mais alunos utilizavam, maior é a quantidade de alunos deprimidos. O Conselho Europeu já recomendou reduções no uso de Wi-Fi em escolas e perto de pessoas em estágio reprodutivo. Aí você começa a perguntar, estágio reprodutivo e perto de escolas? Então crianças e pessoas em estágio reprodutivo a gente tem que se preocupar. Mas idosos, pessoas adultas e em geral um pouco mais velhas, qualquer pessoa ou até mesmo os animais e até mesmo plantas, como eu vou mostrar no próximo vídeo, estão sendo danificadas pelas suas ondas eletromagnéticas. Será que a gente deve só se questionar crianças e pessoas em estágio reprodutivo? É a mesma coisa do BPA. Eles cortaram na mamadeira de criança. Mas a gente ainda usa o BPA até nas latas de alimentos. Tipo, hã? Não dá para entender. Mas na França, por exemplo, já temos proibição de uso de smartphones até a sexta série. Israel cortou o uso do Wi-Fi para o pré-escolar. Escolas suecas têm banido smartphones durante o tempo na escola por prejudicar a concentração. Esse outro estudo, por exemplo, mostra a exposição a frequências eletromagnéticas. Foi classificado como um possível cancerismo tipo 2B pela IARC, Agência Internacional de Pesquisa ao Câncer, em 2011. Devido a pesquisas sugerindo o aumento de diferentes tumores neurológicos, ou seja, tumores cerebrais. Mais pesquisas comprovam o uso de celulares e risco de tumores cerebrais, e até mesmo tumores cardíacos, em radios expostos através da vida a essas ondas devido a mecanismos de estresse oxidativo, dando ao DNA em ligações simples e até mesmo ao RNA mensageiro. E para crianças que vão acabar se expondo sua vida inteira aos Wi-Fis, e ter um sistema imune ainda imaturo, se torna mais perigoso ainda. Ou seja, a gente tem zero de compreensão dessas exposições, dessas toxinas ambientais a longo prazo. O que está causando a nós, adultos, e a crianças, a longo prazo, é um Deus nos acuda, porque só a próxima geração e só estudos mais à frente vão conseguir compreender. Estudos em animais de laboratório mostram a abertura da barreira hematoencefálica, ou seja, a barreira sangue-cérebro que divide, protege, né? Aumentando taxa de moléculas tóxicas que entram nos tecidos cerebrais, danificando neurônios no hipocampo, que é o centro do cérebro para a minha memória, proteínas correlacionadas ao metabolismo cerebral, resposta ao estresse, neuroproteção e memória espacial danificada. E também o aumento da frequência parece ter mais efeitos prejudiciais, e na redução de neurotransmissores e enzimas cerebrais. Crianças com menor exposição a tais ondas têm menores problemas comportamentais quando comparadas a suas contrapartes com excesso de exposição. Alterações do metabolismo da glicose no cérebro, do sistema hormonal e da redução da proteína beta-traço, uma enzima importante na síntese de um neurohormônio que promove o sono. Até mesmo o dano do DNA é visto em cabelos após longas conversas no celular. Em células de mucosas bucais, para usuários crônicos a longo prazo. Em animais, temos prejuízos já comprovados aos testículos, espermas, ritmo cardíaco, pressão sanguínea, aumentos de tosinos inflamatórios, entre outros. E prejuízos a espermatogênese, testículos, etc., também temos a modelos humanos. Ou seja, aí a gente começa a se questionar. Existem muitos dados clínicos já mostrando prejuízos dessas tecnologias. Será que não é hora de reavaliarmos os conceitos? Será que não é hora de provarmos primeiro a segurança dessas tecnologias para depois permitir a utilização? Eu questiono muito. Reduzi consideravelmente o meu uso de Wi-Fi. Óbvio que você não tem como não se expor aos seus vizinhos, a não ser que você realmente mora em uma cidade rural mais como eu moro. Mas eu desliguei o meu, que era muito forte. Ele tinha quatro antenas para pegar o terreno inteiro, etc. E agora nunca mais usei. Já tenho uma semana e meia, duas semanas. Reduzi minha exposição a celulares, desligo antes de noite, desliguei o Wi-Fi dele, desligo ele ao longo do dia quando não estou usando, tento utilizar menos a tela dele e a exposição a monitores após as oito horas da noite. Consigo relatar uma melhora significativa no meu sono e no meu bem-estar. Coisa que as pesquisas já têm demonstrado. Então, eu te incentivo a fazer o mesmo. Te incentivo a reavaliar e tentar uma semana sem Wi-Fi em casa, botando o cabo direto do modem, direto no seu computador e desligando o seu celular consideravelmente, desligando o Wi-Fi dele, pelo menos nas horas que você pode. E depois você me relata se não se sente muito, mas muito melhor. Então, esse foi Eduardo Goraça para mais um vídeo. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, nossos sétimos livros já publicados, o Veganismo para Mães, Pais e Bebês que acabou de sair, assim como o Vegan Fitness. Temos cursos culinares online, retiros acontecendo todo janeiro e julho. Eu estou indo agora para Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e São Paulo. E já assistiu o documentário Vivendo de Frutas? Se não, corre lá para assistir. A gente ainda tem mais dois a três documentários para sair esse ano também. E muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri